Vamos falar agora sobre multa de trânsito, Ananda Soares. Vamos falar, Helder, sobre a regularização das multas que foi uma proposta do DETRAN e também da S-TRANS de Terezina. O processamento de multas e infrações anteriores a abril de 2022 foi suspenso após o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a S-TRANS de Terezina, não renovarem um convênio. A Superintendência Municipal da S-TRANS explicou que, desde abril de 2022, o órgão não depende do banco de dados do DETRAN. A S-TRANS utiliza, então, as informações do radar da Fundação do Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí, o CEPRO. No entanto, a baixa de multas do sistema do DETRAN por pagamento, prescrição e conversão em advertência anterior ao período, não podem ser acessadas por esse sistema. O DETRAN alegou que a S-TRANS perdeu o prazo para a renovação do convênio com o órgão estadual e, até agora, essa situação não foi resolvida. Então, caso você tenha sido informada sobre o sistema de regularização de trânsito, tem que aguardar agora um novo comunicado do DETRAN e também da S-TRANS para ter acesso a essa regularização. Obrigado.